Valeu meus amigos, beleza rapaziada? Tô aqui no vídeos muito top aqui no canal Rapaziada, pra tá ensinando como que você vai tá fazendo Pra tá abrindo o seu mapa no CSGO De uma forma mais rápida Se você tem um PC um pouco lento e acaba demorando muito pra entrar no competitivo Ou no mata-mata, qualquer forma aí dentro do CSGO Nesse vídeo eu vou ensinar pra você abrir o seu mapa De uma forma muito mais rápida, galera Top demais, esse vídeo vai tá te ajudando Então mano, deixa o teu like aí, se inscreveu no nosso canal Não perca os nossos próximos vídeos Bora aí, acessar os inscritos, beleza? A primeira coisa que você vai fazer, galera Vai tá vindo aqui na sua área de trabalho, né? Vai tá criando uma pasta chamada Mapas CSGO, beleza? Você vai tá clicando aqui Vai tá vindo de novo, obviamente Vindo e aqui em pasta, clicando aqui Fazendo uma pasta chamada Mapa CSGO Ou coloca o nome que você quiser também Depois você vai vir aqui em Games, tá? Games é pra mim, porque assim é o meu computador Mas você pode ir no Steam, abre o Steam Vai em CSGO, clica em propriedades Arquivos locais, navegar pelos arquivos locais Depois que você vai aberto aqui, mano Você vai tá vindo aqui em CSGO Vai tá vindo aqui em Maps, beleza? Quando você abrir aqui, galera Você coloca aqui em... Cadê? Exibir ícones grandes, tá? Ou extra grandes também Porque você tem que visualizar, galera Aqui as thumbnails dentro do CSGO Aqui dentro dessa pasta, sabe? Aqui estão todas as thumbnails dos mapas do CS O que você vai tá fazendo? Vai tá copiando todas elas, rapaz Vamos vir aqui, ó Opa, pera aí Tô dando um pouquinho de valor aqui agora Vai tá copiando todas elas Vai tá copiando e colocando aqui dentro dessa abinha aqui, galera Aqui nessa área de trabalho Nessa pasta que você criou Cadê aqui? Maps Falta só isso aqui, ó Foi Vai tá vindo aqui, ó Colocando novamente E pronto, ó Vai tá tudo aqui dentro dessa área de trabalho Aqui na sua... Área de trabalho aí na sua pasta Caraca, tô me confundindo todo Mas estando aqui, ó Não vai estar mais aqui, obviamente, né? E aqui vai estar limpo Só vendo... Isso aqui, galera Já vai tá aumentando bastante a velocidade Quando você for entrar dentro do CSGO Mas não é só isso Tem a segunda parte agora A segunda parte, galera Você vai tá vindo aqui, ó Nessa aba do Windows Você, Windows 7 Windows 8 Tanto faz, não importa qual for Vai tá digitando aqui, galera, ó Desfragmentar, tá? E otimizar unidades Vai tá vindo aqui E onde estiver instalado o seu computador Se for no disco local C Ou no disco local D Clicando em cima dele Vai vir aqui em analisar E clica em otimizar Feito isso, mano A segunda parte tá concluída E agora vamos pra última parte Que é uma parte muito importante Então, né? Bora abrir agora no CSGO, né? Então, bora pro CS Bom, galera Abri aqui agora o meu CSGO Tá certo? Você vai tá abrindo o seu aí E você vai tá abrindo o console No seu CS, beleza? Caso você ativar o seu console, né? A forma bem simples Vem aqui em jogo Vem aqui, ó Ativar console desenvolvedor Clique em sim, né? Se tiver não Bota sim E aí vai tá funcionando novamente, tá? Você abre o seu console E vai tá digitando o seguinte, galera CL underline Force preload 1 Beleza? Vai tá dando aqui, ó Ok Feito isso, galera A partir de agora Os seus mapas no CSGO Vão tá abrindo de uma forma Muito mais rápida, rapaziada Pode confiar aí De fazer esse procedimento Que vai tá abrindo De uma forma muito mais rápida E você vai conseguir entrar Nos seus cópios aí Nas suas jogabilidades no CS De uma forma mais rápida E 100% top e seguro, beleza? Então, mano Se esse vídeo te ajudou Deixa o teu like aí Inscreva o nosso canal, rapaziada Não perca os nossos próximos vídeos Até isso aí, né? Até os próximos vídeos E falou